Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, hoje trazendo mais uma novidade aí da Lizard Fishing aqui para a nossa loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador, hoje eu estou trazendo para vocês aí a Tornado é uma Zara com acabamento muito, 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 muito bom mesmo, cores fantásticas segue a linha aí das esquinhas que eu tenho trazido, que são todos eles lançamentos da Lizard Fishing no mercado da pesca nacional olha só, só para dar uma pequena amostra, digamos assim, para você ter uma ideia de acabamento eu vou mostrar todas elas na prática depois e vou mostrar também as cores com mais ênfase e tudo mais é só para vocês terem uma ideia, olha que esquinha fantástica, olha só pessoal as cores, o acabamento, a isca é sensacional, isso aqui é a Tornado peso de arremesso muito bom, trabalho muito fácil, já fiz o teste prático com ela, vou trazer aí para vocês mais para frente vocês vão gostar demais, é uma isca sensacional, principalmente para pescaria de tucunaré quem pescar com essa isquinha aqui vai ter uma surpresa fantástica pessoal vamos lá para a bancada, vou mostrar as cores, tamanho, peso, vou mostrar inclusive na embalagem e também as fotos dela para você ter uma ideia bem bacana de como que essa isca é, vamos lá então vamos lá pessoal, aqui nós temos aí as seis cores disponíveis, eu vou pegá-las e mostrá-las inclusive mostrar também a foto ao lado para ficar bem bacana e nítido para vocês tá, vou inclusive abrir a embalagem para mostrar, eu acho que vai ficar até melhor, tira a iluminação, vamos pegar uma para começar a mostrar para vocês, essa aqui ó, a primeira que eu estou mostrando, aqui vem o nome da isca, Tornado, Tornado, tá vendo ó, ela tem 8,5 centímetros, aqui tá 85 milímetros, mas fica muito mais fácil converter para centímetros que o pessoal entende melhor, 8,5 centímetros, ou seja, é um tamanho muito bom tanto para peixes maiores quanto para peixes pequenos o peso de arremesso dela pessoal é muito bom, 11,7 gramas, é peso ótimo para quem tem dificuldade de arremessar iscas pequenas, tá que tem o código dela, tá, e a cor 281 Chart Silve Orange, eu vou abrir aqui para você ver, eu vou abrir todas elas, tá vou abrir para vocês verem as cores, ao vivo e a cores, que vai fazer muito, vai ficar muito, muito, muito bacana para você analisar então aqui ó, olha que isquinha fantástica pessoal, olha que isca muito bem acabada, o detalhe do olho, tá, olha só, não tem um detalhe para falar ela tem aqui a lateral, é, cromado, holográfico, o dorso amarelado com símbolo da Lizard Fishing e a barriga laranja, tá, a isca é muito bem feita, tá pessoal, a isca efetivamente ela é fantástica, fantástica nada demais, eu vou mostrar para vocês depois, vamos para a próxima isca aqui pessoal, a próxima isca aqui seria essa aqui ó vamos lá, olha que isquinha fantástica pessoal, olha aqui ó, próxima isca, que isquinha fantástica, é a cor 218 Blue Pure Pink tá, são seis cores disponíveis tá pessoal, seis cores disponíveis, vou abrir essa aqui também para vocês para vocês verem, olha que cor fantástica, ó, a barriga é roxo degradê, aqui ele fica um roxo avermelhado o olho, o detalhe do olho muito bem feito, aqui também é uma mescla de azul com prata, tá, quase um degradê holográfico azul com prata as costas são azul, é uma isca, gente do céu, que isca bonita e bem feita, hein pessoal, olha, olha isso, que maravilha vamos para a próxima cor aqui pessoal, tradicional, tá, boni, branco tá pessoal, seria o famoso e tradicional branco osso que todo pescador gosta e gosta demais, é uma isca, uma cor tradicional que tem que ter em toda caixa, né a diferença desse branco aqui para os outros é que você vê que é um branco, vamos dizer assim, ele exala assim uma iluminação, né, olha só que bacana, olha, é um branco muito legal, com detalhe degradê preto no olho ele é muito bem feito pessoal, essa isca aqui realmente não tem o que falar, tá, é muito bacana, tá, muito, muito bacana mesmo muito boa mesmo, muito legal vamos para a próxima cor pessoal, é a 308, black e yellow, vou abrir aqui para vocês, para vocês terem uma ideia de como que ela é é muito bem feita essa isca pessoal, agora tem, todas elas são muito bem feitas, agora tem algumas cores que chamam muita atenção essa aqui ficou bem diferente do que a gente vê no mercado, né pessoal, olha só, as costas, um musgo escuro aí ele vem em degradê até o prata, todo em holográfico, com detalhe como se fossem as nadadeiras aqui o olho muito bem feito sempre e a barriga branca, essa isca, convenham, convenham, pensem comigo, essa isca ficou muito bonita pessoal ficou muito bonita, fora a beleza, ela é uma isca que nada muito bem, viu pessoal, vocês vão se surpreender, olha só que cara de mal, muito bonito vamos para a próxima cor pessoal, a próxima cor seria essa aqui, tá pessoal, ó 406 Pink Pure, vou abrir aqui para vocês, vou aproveitar e já até abrir a outra para ir jantando também para vocês terem uma ideia, essa cor também ficou muito bem feita, muito, muito bem feita ela é, ela é, ela é, orográfica prata, as costas vão degradê de rosa para o roxo e a barriga branca ela é muito, muito bonita essa cor pessoal, isso aqui com certeza vai dar um resultadão na tua pescaria e a última cor, como eu disse para vocês, são seis cores disponíveis, tá seria a famosa Fire Tiger, tá 759 Fire Tiger essa Fire Tiger ficou bem legal, porque ela é um Fire Tiger um pouco puxado para o fosco, tá e eu gostei demais desse estilo de pintura eu achei que ficou muito bacana, olha que legal, ó as costas vão um musgão, né você tem aqui o Fire Tiger tradicional eu achei que essa isca ficou muitíssimo bem feita pessoal olha só que isca bacana, olha que bonita essa isca a gente sabe que tem lugares aí que o verde e o Fire Tiger faz a diferença na pescaria, tá pessoal olha que 10 essa isca tá aí as iscas pessoal, são seis cores disponíveis muito bem feitinhas, muito, muito bem pintadas são iscas muito bem acabadas, tá são iscas com acabamento importado, tá pessoal e o precinho nacional, precinho bom para quem tem dificuldade de comprar isca nacional esse acabamento no olho dela é muito bom e é isso aí tá feito, agora a gente vai fazer o seguinte vamos mostrar para vocês, nos vídeos mais para frente essa isca na prática, na prática lembrando que o link do produto está aqui na descrição desse vídeo para você conferir mais detalhes sobre o material e também poder acessá-lo na loja e adquirir o produto precinho muito bom, feito de pescador para pescador vale a pena, confira acesse o link aqui na descrição do vídeo então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da linha nova da Lizard essa aqui é a Tordado mais para frente eu vou trazer ela na prática para vocês com certeza absoluta se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para a gente se não é inscrito no canal, se inscreva a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês e isso me deixa muito ensino feliz um abraço aí, até a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma